Para visualizar uma receita, certifique-se que tem a coleção em que está inserida. Aceda às suas receitas através das funções de acesso rápido na página inicial das Minhas Receitas. No menu inicial, basta tocar em Receitas. Pode também aceder às receitas, tocando no separador da respectiva categoria. Para visualizar uma das suas receitas, basta tocar nela. Deslize para a esquerda para visualizar a receita completa. Em alternativa, deixe-se guiar pela visualização passo a passo, tocando aqui. Para se lembrar dos detalhes de uma receita, adicione as suas notas ou comentários. Para tal, basta tocar em Adicionar nota, escrever o seu comentário ou anotar uma retificação que fez à quantidade de um ingrediente ou à programação. Para eliminar as suas notas, toque na nota, apague o texto e, de seguida, toque em Guardar. Para pesquisar receitas, utilize a barra de pesquisa tocando na lupa que se encontra no canto superior direito. Escreva o nome da receita ou do ingrediente que procura ou utilize os filtros de pesquisa. Em Tempo, pode selecionar o tempo máximo que pretende que a receita demore a confeccionar. Em Quantidade, pode escolher a quantidade máxima de doses que pretende que a receita tenha. Na opção Text, pode pesquisar as receitas por temas. Toque em Ordenar para abrir as possíveis formas de ordenar as suas receitas e escolha a que mais lhe agradar. Na opção Na Minha Biblioteca, ordene as receitas que já comprou. Se tocarem Mais Recentes, encontre ordenadas as receitas que foram lançadas recentemente. A opção Mais Votadas mostra-lhe as receitas que têm mais votos. Se tocarem Mais Vendidas, tem a opção de ver as receitas mais compradas por outros utilizadores. Para organizar as receitas por ordem alfabética, basta tocar em Nome. Para saber qual o tempo de preparação e confeccão das suas receitas, acede à opção Tempo Total e Tempo de Preparação. Quando estiver a consultar as receitas, pode marcá-las para as visualizar ou comprar mais tarde, acedendo à funcionalidade Marcador. Na página inicial da receita, toque no ícone do canto superior direito. Ao tocar em Marcar, a sua receita fica automaticamente marcada para poder visualizá-la ou adquiri-la mais tarde. Para aceder às receitas marcadas, toque no menu de navegação, aceda a marcadores e visualiza as receitas que identificou anteriormente. Para eliminar as receitas da sua lista de marcadores, toque na receita até esta ficar selecionada e arraste-a para cima. A Wishlist é a lista de receitas que gostaria de adquirir para completar a sua biblioteca. Para adicionar uma receita à sua Wishlist, toque na seta na página inicial da coleção e, em seguida, toque em Adicionar à Wishlist. Para visualizar a sua Wishlist, toque no ícone do menu de navegação. De seguida, toque em Wishlist para visualizar as receitas que identificou como sendo as receitas que pretende adicionar à sua biblioteca. Para eliminar receitas da sua Wishlist, toque na receita até esta ficar selecionada e arraste-a para cima. Para adicionar uma receita aos seus favoritos, certifique-se que a receita pertence a uma coleção que já adquiriu. Toque no ícone da estrela, que se encontra no canto superior direito da receita e a mesma será adicionada à sua lista de receitas favoritas. Para visualizar as suas receitas preferidas, acida ao menu de navegação e toque em Favoritos. Para eliminar as receitas da sua lista de favoritos, toque na receita até esta ficar selecionada e arraste-a para cima. Para eliminar as receitas da sua妹 e oferecida Matheus Fala. Para eliminar as receitas daquela Af air. Para eliminar as receitação de caraja e arraste-a para開